Pesados tudo bem é eu vou aqui opa eu não tô aqui presente tudo bem então eu decidi fazer um uma homenagem que a votação foi feita há um tempo atrás e sobre sugestões de alguns temas na verdade foi uma enquete feita isso foi no Instagram eu até vou deixar no Instagram aqui embaixo deixar umas referências aqui embaixo e queria agradecer os que deram sugestão foram dois para o Guilherme Rossi e a Bruna Fonseca vou deixar o link aqui então prometi fazer menção especial aos ganhadores dessa enquete enfim também eu fiz isso no YouTube também né e algum tempo atrás e muitos votaram para ter uma história do Nepal eu acho que é válido a gente temos uma reflexão histórica a respeito dessa região no Himalaia eu acho que primeiro eu vou reduzir aqui minha minha meu retrato porque para apreciar melhor essa linda pintura nepalesa a Clara uma pintura que remete ao a a aparição universal que chamam o o Vish-Frarupa do no caso ele de Shiva que normalmente é de Krishna que é uma encarnação de Vishnu mas aqui os shivaistas também são muito fortes então retrata-se um da aparição universal do cósmico que do Deus Shiva aí num retrato belíssimo retrato do século XIX peguei uma parte dele eu antes de tudo eu queria primeiro situar geograficamente o o o Nepal é e Nepal ele fica é vocês sabem fica aqui ao sul na região da da Índia na planície gangética que fica o estado de bihar e aqui um pouco mais que a região de bengala bengala ocidental que se é uma uma província faz parte do estado da 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 Índia atual é a medida que o o mapa vai ficando mais a escuro começa a chegar perto da cordilheira do Himalaia e aqui você já tem um planalto tibetano então perceba o seguinte primeiro você tem as terras mais baixas para os plantios terraços chamados terai ficam geralmente aqui um pouco mais ao sul ao longo da fronteira com a Índia e você tem alguns rios né o o rio Sunkose ao Carnale a Trissuli entre outros que rasgam a cordilheira a Himalaia para o sul e vai a desaguar no sistema do rio gangético uma possibilidade de comunicação das terras terai do sul nepalês para o planalto tibetano que é onde você tinha um vivo comércio é essa região que passa pelo vale do Katmandu né então são cidades históricas que depois vão a despontá-lo da história do tibetano e passando aqui mais um note perto do de Kodari você chega a na no planalto tibetano e esse comércio era muito lucrativo tinha muitos produtos como a lã que vinha aqui da região da do planalto tibetano e chegava-se na região Bihar Bengala na 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 Índia e também o contato que a região de Bihar e Bengala tinha com essa essa região do vale Katmandu né então é interessante a gente levar isso em consideração primeiro né como é que você tem aí geograficamente situado a o Nepal agora quais são as primeiras referências históricas que temos né você tem na verdade é já várias versões achados arqueológicos que remete à presença de comunidades antes de Cristo agora em termos de de referências históricas você tem já algumas versões de escritas lendas de brâminis de budistas dessa região né e é interessante porque sempre vai haver uma uma síntese entre essas narrativas hindus e o de budistas agora a principal referência clássica sem dúvida vai apontar a região do do Himalaia ali mas já nas proximidades com nas terras Terai com Bihar que vai ser o local de nascimento de Gotama né o príncipe Gotama Buda 2500 anos atrás e isso é muito relatado no nos registros budistas né hoje alguns anos atrás já teve já evidências arqueológicas que fundamentam essa narrativa né e teve muitas narrativas também na época do imperador Ashoka que foi um imperador do século 3 antes de Cristo na na Índia que pela tradição conta que se converteu o budismo então ele ele tem inúmeras crônicas né relatos do de Ashoka com as colunas dele que vai apontar olha o Siddhartha Gotama por volta de 563 antes de Cristo nasceu na região de Lumpini atingiu iluminação por volta de 528 antes de Cristo né e hoje você tem a região Lumpini você tem alguns tempos inclusive o famoso templo Mayadev que a talvez seja um dos tempos maiores budistas mais sagrados né onde teoricamente é o local de nascimento do 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 príncipe Gotama é e por assim vai hoje é patrimônio da Unesco desde 1997 o tempo a de Lumpini Maia deve né é e aqui a gente tem já uma uma outra sucessão já nos primeiros séculos depois de Cristo com a sessão da dinastia Lichavi na verdade que eles derrotaram eles vieram também das regiões um pouco mais ao sul e a diz a tradição que eles pertenciam a um a um extrato da sociedade hindu que seriam os vaixás então seriam guerreiros também como também aponta também a na época do 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 reino de Lumpini anterior e eles derrotaram uma dinastia que tá que que tava na lá na região ali do 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 Nepal né e provavelmente os lichavis vão ser uma até uma clara ascendência indiana a chatria e a isso vai se tornar mais ou menos uma marca ao longo da história nepalesa né são a é famílias a destacadas indianas que a de casta elevada que a começa a dominar a região estratégica do Nepal, isso é quase que uma constante que observamos esse reino vai florescer portanto no Vale do Capimandu entre 400 e 750 depois de Cristo e eu acho interessante que isso tudo vai ser depois narrado nos escritos do período Gupta do Império Gupta indiano que traz uma influência grande da cultura da época dos Guptas para o Vale do Capimandu e é um período também muito significativo com a entrada e estabelecimento de várias tradições budistas, então você vê aí belíssimas belíssimas imagens budistas no caso aqui no Asquedo você tem um retrato do Avalu Kiteshvara na verdade é uma entidade um bodisato da divisão maiana do budismo ou seja, a deusa inclusive da patrona do Tibete da extrema compaixão e à direita você tem um Buda o Buda que está por vir na próxima era a nova Kalpa que vai ser o Maitreya retratado aí no início do século VI, VII, VII perceba a sofisticação dos retratos a naturalidade dos retratos das roupas estabelece cedo aí junto com outras construções como o Budanath a estupa Budanath que é uma das mais antigas do Vale do Capimandu então o budismo ele entra e se assenta muito junto com várias tradições e claro, vários ramos do budismo não somente o maianismo como também o Vajrayanismo que tem um teor tântrico muito forte e o budismo como está evidenciado aí e também vai ser no período dos Lichab que vai haver uma intensificação dos contatos com o plano alto tibetano então você tem muitos tibetanos que descem ali pelo corredor depois o Vale do Capimandu e também com os chineses no século VII então você já tem uma troca um corredor comercial significativo aí no meados do século VII várias missões mandadas para a China também mandadas para o Tibete inclusive o Tibete tem vários envolvimentos com relação a casamentos alianças com lideranças nepalesas no século VII, VIII e em diante e aí tem se vocês quiserem saber um pouco mais sobre a história tibetana também tem aí algumas gravadas no meu canal do Youtube vocês podem dar uma olhada tá bom? agora entramos já em um período intermediário que é chamada a ascensão da dinastia mala no século vai mais ou menos a ascensão se dá no século X e a dinastia mala ela vai ser marcada primeiro por uma série de governantes que vai depois principalmente durante o reinado do Jayas Titi que está aí retratado final do século XIV ele vai organizar o sistema de código jurídico social bastante influenciado pelo pelo código hindu né então aí você já tem um um estabelecimento dos valores hindus que vai marcar a história da hipaleza né o o reinado do do Jayas Titi por exemplo já marca esse período bastante significativo deixa eu só pular o que eu durante esse período também vai surgir um destaque vai ser o Aranico né um dos maiores sucessores maiores expressões artísticas do século XIII né em termos das artes né e ele vai ser produto das trocas culturais que vão vir da região ali de Bengala do que estava da dinastia Pala que era muito trazia também elementos muito da arte budista que cai depois no século XIII diante de da invasão do de de outros invasores da Ásia Central e muitos fogem para para o Vale do Katmandu inclusive muitos também vão começar a elaborar uma escola de arte que é muito interessante que vai pertencer muito também aos artesãos neoários que a gente vai ver mas o Anico o Aranico aí no caso ele vai ser um dos maiores gênios artísticos pertencentes a essa tradição nepalesa ele inclusive ele vai ser do Tibete ele vai ser enviado depois para trabalhar na corte do imperador Kubalaikanda dinastia Yuan no século XIII e ele traz a tradição Himalaia para a corte chinesa ele traz se eu me engano 80 artistas para fazer uma série de construções na capital chinesa e depois ele vai renunciar a sua condição até de de monge e etc eu só tenho que eu não sei se eu trouxe aqui porque tem um em Pequim hoje que era capital na época dado o império chinês dos Yuans é a da Goba branco que hoje então é considerada uma das obras primas de Aranico do século XIII deixa eu passar aqui porque você tem já no reinado do rei Yaksha Yaksha Mala também vai ser um dos depois sucessores de Chitri que vai reinar por volta de 1429 até 1482 então uma boa parte bastante longeva do século XV e o resultado disso vai ser depois ele vai dividir o reino dele para os seus três filhos então vai criar três entidades políticas independentes que vai fragmentar o reinado na dinastia Mala no século XV que vai ser o reinado em torno de Katmandu outro vai ser em Patan próximo também ali no vale e também outro vai ser o Bagaon ou Bactapur no vale do 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 Katmandu né então isso tudo eu acho que marca já um período já de fragmentação do 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 reino nepales também é notório também falar que o foi foi durante o período do do Yaksha que está destacado aqui para gente que vai construir uma série de praças durbar que se fala né por exemplo aqui de Bactapur que é próximo de Katmandu já tem uma influência dos artistes neuares bastante significativo né e é uma das joias da cultura da arquitetura nepalesa é durante o seu período também que vai ter a construção do tempo chivaíse do Pachupati Pachupati é um tempo próximos ali do rio Bagmat em Katmandu que é um dos maiores templos dedicados a chiva na região aqui eu já tenho a ascensão de uma dinastia que vai ser a dinastia Shah né a partir do século 18 em diante e aí eu tenho aqui a figura do fundador Narayan Shah e o Narayan Shah ele vai ser aquele que consegue reunificar novamente o Nepal inclusive na época se chamava que seria uma espécie de assal hindustran que se falava a terra real dos hindus pelo fato de denunciar que já no século 18 quem governava a Índia não eram hindus propriamente eram muçulmanos mogóis ou os mugais né então eles também se referiam como verdadeiro país dos hindus e o Narayan Shah ele é considerado como pai da nação Nepal hoje ele é a grande figura que vai reunificar ali o Nepal no século 18 então tem um famosíssimo retrato dele depois que consta em várias páginas da história nepalesa também haverá aqui no retrato tem a esquerda tem um Amarsim Thapa na verdade depois de um determinado momento a dinastia Shah ela vai ter uma série de influências com comandantes lideranças locais que começam a ganhar prominência e influência da dinastia Shah então a dinastia Shah ela gradativamente vai começando a ficar cada vez mais simbólica e efetivamente passa o controle para algumas famílias muito poderosas no Nepal nas terras nepalesas uma delas vai ser a família Thapa no início do século 19 e principalmente a família Hana que depois vai ter uma influência até mais ou menos em meados do século 20 no caso um dos Thapa no início do século 19 vai ter uma grande proeminência que ele vai ser um dos líderes que vai organizar uma série de guerras para estabelecimento das fronteiras do reino nepalês então aqui em cima você tem uma série de retratos de uma guerra uma série de ofensivas e combates que teve entre uns britânicos vindos da Índia entre 1814 e 1816 chega inclusive a nenhuma conclusão dessas batalhas então na verdade o reino nepalês ele não sofre nenhuma ocupação administração colonial de mal expressão dos britânicos e muitos nepalês são muito orgulhosos disso mas teve outras também batalhas na região só uma observação ser feita aqui que eu tinha esquecido que foi na época do Narayan Shah que houve uma reunificação em torno da dinastia mas também vai ser ele que vai centralizar depois e centralizar a administração ele vai conquistar todo o controle daquele corredor que vai dar para a região ali do plano tibetano e também estabelece como a capital Katmandu e aí temos então a ascensão de figuras da família inicial Tapa e depois Rana e a série de ofensivas que vai ter ao longo da história nepalesa a gente não pode esquecer também outros fatos então por exemplo na época de Narayashá por exemplo você tinha já uma política bastante evidente de estabelecimentos fronteiras de expansão inclusive incorporar regiões montanhosas tanto em direção a leste nas terras hoje Sikkim que é um estado indiano como também o reino putanês como também a oeste em região ao Punjabi e região da Cachimira isso na época no século final do século XVIII vai haver uma série de embates então por exemplo haverá uma guerra com os tibetanos que no final do século XVIII estavam eram tributários do império chinês do imperador chinês então você vai ter uma breve guerra com os tibetanos e os chineses no final do século XVIII e aí eventualmente o reino nepales ele reconhece se reconhece como tributário do imperador do império chinês mas é uma de uma forma bastante simbólica para apenas manter os contatos e possibilidades comerciais não é uma grande conquista então a autonomia tibetana a autonomia nepalesa é muito grande muito mais do que com relação como era o tibet incorporado na administração chinesa também vai haver uma série de embates com o reino Sikh que estava estabelecendo a região do Punjab em 1809 ou seja você pega as fronteiras ali mais oeste do reino nepales da época além dos embates com a Índia Britânica que vai ter uma série de tratados que vai resultar eventualmente no tratado e grande parte dessas ofensivas vão se dar no caso com os tibetanos vai ser organizado pelo Barujá o regente da época que tinha já algum brilho capacidade de liderança contra essas ofensivas mas com os britânicos haverá acomodação dos interesses somente com o tratado de Sugayu de 1815 em que os britânicos reconhecem a independência a autonomia do reino nepalês então o Nepal ele não chega a ser administrado como parte da Índia Britânica dos interesses britânicos na verdade pode ser por questões de fronteira muito difícil acesso desinteresse da coroa britânica e também a própria distância com o imperador chinês faz com que o Tibete tenha uma autonomia ao longo do século XIX século XX principalmente ao longo do século XIX que é o desenho imperialista que estava se desenhando ali na Ásia agora o que os britânicos mandam é um residente que ele vai residir em Katmandu por alguns anos que vai ser o Edward Gardner e o Gardner ele é um estudioso da cultura da história da região os grandes estudiosos do século XIX que conseguiu convencer os diretores da Companhia Britânica das Índias Orientais a mandarem ele como residente e ele traz muitas narrativas muitas ilustrações se eu não me engano ele era um notável botanista também então ele tinha muito interesse em catalogar as espécies que se encontravam no Vale de Katmandu e por assim vai e ele dá umas narrativas muito interessantes relatos muito interessantes das intrigas da corte a influência de determinadas famílias em cima da corte real e por assim vai bom, a gente já tem aqui já um período do crescente questionamento da estrutura monárquica e da influência da família Hannah os britânicos na verdade eles já em 1923 assinam um tratado de plena autonomia com o rei nepalês então na verdade podemos enxergar isso como se é que podemos enxergar isso como uma espécie de reconhecimento da independência da plena autonomia do Nepal em 1923 ao contrário do que vai se dar em outras partes do Império Britânico agora isso também vai estimular uma série de questionamentos de setores da sociedade nepalesa que tinham contato com lideranças indianas que já estavam duramente criticando a administração britânica na Índia alguns estudam em universidades estrangeiras e trazem de volta o que vai ser um embrião do nacionalismo isso não somente o nacionalismo mas são questões de novas ideologias com relação ao que aponta uma constituição partidos políticos liberdade de imprensa questões do comunismo socialismo e por assim vai então o Nepal em 1923 já se encontra numa fermentação interessante que vai começar a ter uma série de consequências ao longo do século XX o que eu achei na literatura aqui muito é também a proeminência do rei Tribufan que vai ascender em 1911 e na verdade ele é considerado um rei que vai conseguir negociar os canais diplomáticos para manter a autonomia nepalesa no início do século XX agora e ele é o grande responsável inclusive para afirmar definitivamente as boas relações com a Nova Índia independente em 1950 então ele é um regente importante da história nepalesa do século XX agora ele também não chega a implementar uma série de reformas que eram necessárias para uma maior democracia ele mantém ainda um controle monárquico bastante firme contra qualquer tendência de oposição e de caminhar rumo a uma democracia como a Índia já tinha feito desde a sua independência em 1947 então ao mesmo tempo que ele conseguiu manter a autonomia diante do jogo imperialista e de determinados interesses europeus ao mesmo tempo ele também mantém firme de maneira bastante autárquica a dominação a estrutura monárquica nepalesa no início do século XX durante o período de tribofão inclusive deixa eu só voltar aqui é durante o período de tribofão também que começam a surgir alguns rebeldes que questionam a influência dos hãnas no poder nepalês aparecem por exemplo algumas forças revolucionárias de guerrilhas uma delas talvez um dos maiores partidos que vão surgir além de partidos comunistas vai ser o partido do congresso nepalês que vão ganhar uma posição de destaque já no período posterior do reinado de tribofão bom quem vai suceder o tribofão vai ser o seu filho o herdeiro Maendra que vai reinar de 55 a 72 na verdade uma constituição uma nova constituição diante de diversos protestos e pedidos de reforma vai ser aprovada em 59 em que haverá uma tentativa de eleições gerais para uma assembleia constituinte o congresso nepalês ele consegue uma vitória esmagadora e ele vai ser encarregado de formar o primeiro governo popular do Nepal mas o Maendra ele não concorda com a maioria do partido do congresso nepalês e ele em 1960 ele chega a dissolver o governo parlamentar de maioria do congresso nepalês ele chega a mandar prender vários líderes do partido e a constituição de 59 ela é abolida em 1962 e uma nova constituição vai ser promulgada que estabelece o monarca a coroa como a verdadeira fonte de autoridade no Nepal então Maendra ele dá um reverso de toda a tendência de abertura de pluralidade política ele vai buscar desorganizar a oposição interna e de fato a oposição vai chegar a ser bastante perseguida muitos fogem para a Índia ou para para a China a China já estava no período do governo comunista inclusive dali começam a surgir treinamentos e influência do maoísmo em determinadas lideranças nepalesas na fronteira e Maendra ele chega a morrer em 1972 e está aqui um retrato inclusive da sua esposa da família Rana Radha ele chega a morrer era muito característico ele sempre ficava de óculos escuros nos retratos mas em 1972 ele é sucessivo para o seu filho Birendra aqui ele está tratado inclusive com o Nadiv e o Birendra ele vai tentar buscar mais desenvolvimento da economia nepalesa mas ao mesmo tempo ele mantém um sistema que ele chama de não partidário ele mantém a constituição de 1962 durante esses anos 70 haverá uma grande crise que afeta a economia nepalesa inclusive em maio de 79 ele anuncia um referendo nacional para tentar decidir qual sistema deveria ser multipartidário ou não partidário e claro multipartidário seria o sistema parlamentar aquele de breve existência em 59 esse referendo no final os grupos políticos que apoiavam o sistema não partidário vencem para uma margem até bastante pequena que evidencia as divisões no Nepal em 1980 então o Birendra em 1980 ele decide manter a constituição de 1962 ele busca liberalizar o sistema com alguma eleição popular direta mas é bastante limitado o congresso o partido do congresso nepalês ele existe embora com bastante restrições bom o fato é que essa tendência ao cenário parlamentar não vai ser muito significativo já começa a ter inclusive uma radicalização de partidos de esquerda muitos maoístas e o fato que lá em fevereiro de 1990 então já no final da guerra fria haverá uma coalizão de forças de oposição de centro de esquerda que começa uma campanha exigindo reformas políticas básicas e isso vai resultar em várias manifestações aqui você tem uma liderança estudantil que vai ser a Turga Tapa nas manifestações de abril de 1990 em que buscava então uma abertura democrática multipartidária mínima no no Nepal e nesse período o o Birendra ele vai começar a dar fim então proibição de existência de partidos políticos ele revoga aqueles decretos de segurança que eram bastante repressivos e 16 de abril de 1990 ele vai nomear um governo interino de coalizão que vai ser chefiado pelo líder do partido do congresso nepalense que vai ser o Batarai mas também vai envolver outros elementos moderados e também do universo comunista então uma ampla coalizão que vai buscar consolidar o sistema multipartidário com base numa monarquia constitucional então a constituição ainda a monarquia não deixa de existir e eles vêm com um rascunho de uma nova constituição que vai ser submetido ao monarca e ao gabinete em 10 de setembro de 1990 e alguns meses depois vai se questionar a questão do papel do rei a questão do estado ser secular ou não as possibilidades de estado de emergência o status de várias línguas e culturas dentro das terras nepalesas e eventualmente Berendre ele vai apontar encorajar a monarquia constitucional o sistema político parlamentar multipartidário e aí em 1991 aqui tem já promulgada a nova constituição que a monarquia passa a ter alguns limites constitucionais multipartidarismo no sistema parlamentar e nas eleições de 91 a a maioria parlamentar vai ser ganhada pelo partido do congresso nepalês mas também haverá também uma expressiva número de assentos 69 assentos vai ser conquistado pelo partido comunista do Nepal que vai ser chamado partido unificado marxista e leninista que vai ser uma mais organizada força de oposição os partidários associados ao antigo regime não democrático ganham apenas quatro cadeiras nas eleições de 91 e quem consegue ser escolhido como primeiro ministro líder parlamentar líder governo Nepal vai ser o Koirala e o Koirala ele vai ser um personagem que vai atravessar durante muito tempo marcado a história nepalesa isso é a entrada do parlamento do Nepal em Katmandu bom o Nepal vai começar a ganhar grandes mudanças políticas a partir daí vai ter claro uma série de problemas sociais econômicos uma economia estagnada nos anos 90 vai ter uma série de movimentos éticos religiosos regionais que buscam representatividade maior alguns inclusive denunciam o suposto privilégio dos hindus em detrimento de outras minorias enfim essas políticas a política vai refletir tudo isso agora o que vai mais notório já na virada do século XXI vai ser uma tragédia porque em 2001 o o o herdeiro que está aqui à esquerda do trono que vai ser o de Pendra ele num surto ele ele resolve num banquete numa reunião familiar ele resolve matar todo mundo deixa eu só mudar tirar aqui mesmo ele resolve matar todo mundo da família então ele mata todo mundo e depois ele se mata inclusive ele demora alguns dias depois ele chega a morrer porque ele é depois apontado como herdeiro depois da morte do seu pai do Beredra e depois ele morre alguns dias depois e aí um outro o Guyanendra ele vai servir como foi o único que sobreviveu desse banquete e ele vai reinar de 2001 até 2008 2008 é abolida a monarquia no Nepal então se marca bastante a tragédia a decadência da família real a nepalesa só voltar aqui já nas eleições de 2005 você tem uma série de discussões a respeito da contagem dos votos e o rei Dianendra ele suspende a constituição diante disso ele assume a autoridade direta em fevereiro de 2005 que ele afirmava que era uma medida necessária temporária para suprimir as insurgências principalmente dos maoístas no país aqui eu tenho até uma foto de um memorial em homenagem a um ex-líder do partido comunista nepales que era também referido como centro maoísta no interior que era Uri Bahadur Khadkhad depois que o parlamento vai ser o parlamento vai ser instaurado já no ano seguinte em abril de 2006 e Coirala novamente se torna pela quarta vez um primeiro-ministro em 2006 mas o que é mais importante em 2006 eu acho que vai ser a assinatura de um acordo de paz mediado pelas Nações Unidas entre maoístas e o governo nepalês ele inclusive nesse acordo previa-se que teria ter uma representação de maoístas no conselho de ministros do governo nepalês e aí você tem já praticamente o fim de guerrilhas maoístas no interior trazendo alguma ordem alguma paz para o Nepal nas eleições de 2008 você teve já uma outra realidade na verdade dezembro de 2007 você teve um acordo que a monarquia seria abolida as eleições seriam realizadas que foram feitas em abril de 2008 e aí os maoístas do partido maoístas que agora trocou o nome para o partido comunista unificado do Nepal ele ganha a maioria das cadeiras parlamentares e 28 de maio de 2008 mais de dois séculos de governo real monárquico nepalês chegou ao fim e aí você tem já um caminhar para uma nova constituição e para uma nascente república democrática aí você percebe no mapa em vermelho são os distritos que votaram em maioria dos candidatos do partido maoísta então teve um grande maioria aí que vai tomar conta do parlamento em 2008 ela também inaugura um período de dificuldade porque o sistema parlamentar você precisa de uma maioria que vai apontar o líder de governo se você não tem uma maioria você cria uma coalizão e a coalizão tem que se entender com determinadas pautas e interesses e de 2008 em diante você teve uma série de trocas de acordo com a fragilidade das coalizões feitas no parlamento nepalês um deles vai ser por vezes um líder maoístico chamado Prachanda ele vai ter uma proeminência ele vai formar um governo de coalizão em 2008 mas depois de 2009 ele cai a coalizão dele não funciona e ele renuncia eventualmente até em 2010 um outro primeiro-ministro também vai renunciar por pressão do partido maoísta então tudo isso vai mostrar governos bastante frágeis e instáveis e breves no Nepal aqui eu tenho até a foto do Coirala um outro ministro que vai por vezes aparecer o histórico Coirala já em setembro de 2014 está faltando um aqui agora o que vai marcar muito também depois vai ser primeiro uma série de crises de caráter humanitário até o Coirala em 2014 ele teve que até dois meses no poder ele teve que lidar com uma avalanche no Monte Everest em abril que vai matar alguns Sherpas aqueles povos que uma série de povos que guiam as expedições em direção ao Monte Everest e aí ele interrompe inclusive a temporada de escalada das montanhas e depois vai ter outros desastres no final do ano enchentes vai matar centenas no Vale de Katmandu depois na região de Anapurna em outubro também vai haver uma tempestade de neve agora esses eventos não se comparam com a tragédia que vai vir em 2015 que vai ser um terremoto magnitude 7.8 Richter cerca de 80 km a noroeste de Katmandu que vai provocar uma destruição e morte generalizada estima-se que centenas de pessoas morreram milhares feridos teve destroços de templos antigos em Katmandu aí no caso em Durbar a praça Durbar em Katmandu diante do palácio de Gari Maidak com a fachada neoclássica típica mas isso tudo vai ter uma série de danos de tesouros do patrimônio mundial da Unesco que tinha sido declarada de 1979 ou destruídas ou severamente danificadas então depois vai ter inúmeros tremores secundários depois desse terremoto inicial da magnitude 7.3 em maio perto da já na fronteira do Tibete e do Everest e tudo isso vai começar a provocar uma série de crises que vai impulsionar junto com outros protestos pedidos de uma nova constituição em setembro de 2015 o parlamento nepalês ele finalmente aprova uma nova constituição que chega a ser aprovado pelo parlamento e entra em vigor em 20 de setembro de 2015 estabelecendo de vez o Nepal como uma república secular federal haverá protestos de várias partes de grupos minoritários na região sul por exemplo que alegavam que não os seus interesses não estavam sendo representados em outubro de 2015 o parlamento vai eleger o Wally como primeiro ministro que vai suceder o Coirala e o Wally já em julho de 2016 ele renuncia com o colapso da sua coalizão o Prachanda aquele líder maoísta substitui e fecha um acordo com o partido do congresso nepalês em maio de 2017 Prachanda vai renunciar um outro governo vai começar a aparecer e por assim vai ou seja a partir de 2017 em diante o Nepal entra em um período de claro sustentação parlamentar mas uma série de fragilidades da coalizão das coalizões que tem que ganhar maioria parlamentar 2017 marca um ano inclusive bem sucedido de paz das eleições em todo o país uma coisa que não se via há mais de duas décadas foi realizada no final de 2017 a coalizão comunista apoiada pelo Wally e Prachanda ganha a maioria e eventualmente depois vai ter uma série de problemas novamente desacordos entre o Wally e Prachanda e por assim vai eu só gostaria de encerrar aqui deixa eu só diminuir com o fato de que o Nepal hoje ele se constitui como uma república então não tem mais um monarca nem como um chefe de estado e nada isso foi finalizado em 2008 você tem divisões étnicas minoritárias mas você tem um papel bastante relevante do partido do congresso nepalês que é mais de centro e também muito do partido maoísta que nas últimas eleições sempre tem conquistado significativo número de assentos parlamentares o maoísmo aqui não se deve ser confundido com nenhum pré-julgamento de radicalismo aqui você tem uma caminhada bastante democrática do partido maoísta eles se inseriram no cenário político nepalês assim como o partido do congresso nepalês essa nova constituição ela é considerada uma das mais bem desenhadas nos últimos tempos ela é bem liberal ela reconhece a diversidade da população nepalesa agora nos últimos tempos agora que vivemos aqui em 2020 2021 os efeitos da pandemia do covid-19 está atingindo em duro o Nepal não tem uma estrutura nem parecida nem próxima com a da Índia e certamente deve ter vindo já algumas variantes do vírus atingir a população nepalesa que precisa de doações por exemplo de instalações hospitalares de cilindros de oxigênio e por assim vai então a situação humanitária é bastante lamentável do Nepal mas eu acho que o nosso propósito aqui era muito mais enxergar a riqueza da diversidade da riqueza cultural histórica do Nepal eu vou dar algumas dicas aqui apenas de livro já estamos 45 minutos aqui para vocês só caso vocês tenham algum interesse em aprofundar leituras maiores da história nepalesa que não são muitos por exemplo aqui um dos livros que eu ia indicar é um que já tem de 2015 que vem da Cambridge University Press que vai ser A History of Nepal do John Welpton que é muito interessante eu acho que é um bom único volume introdutório para a história do Nepal temos esse excelente livro que trata das disputas da política nepalesa desde o final do século XVIII até 1914 que vai ser uma obra do Baburam Acharya que vai ser o Bloodstained Throne Struggles for Power em Nepal e é muito interessante ver como é que é um pouco da história das disputas das famílias de regiões do caso dos Tapa dos Rana com relação a monarquia isso dá um insight muito interessante histórico dessa região outro livro que eu sou apaixonado é esse livro do Ed Douglas que eu já li duas vezes recente que chama Himalaya Human History e ele vai tratar toda a história da região não somente do Nepal como também Butan a região do Tibete é muito muito legal e depois ele vai entrar com relações da questão até um pouco não somente da história humana como também parte da geologia etc esse livro é muito recomendado e por fim eu indicaria o meu livro História da Ásia eu abordo um pouco também as relações a parte do Tibete que as relações com o reino nepalês também determinados eventos da Índia com o reino nepalês se encontra em algumas sessões dentro desse livro então eu acho que vocês já tem algumas dicas iniciais para vocês poderem explorar tá bom então eu vou encerrar por aqui agradeço a paciência e o carinho de vocês novamente isso aqui foi produto de uma enquete e nos próximos próximas semanas próximos dias eu vou tentar vou ficar um pouco ocupado mas eu vou depois pensar em outros temas outros projetos para continuar com a lealdade e o carinho de vocês no canal seja aí no que eu vou postar agora no Instagram no meu perfil seja também no meu canal do YouTube que eu coloco na íntegra todas as minhas aulas tá bom até a próxima vez tchau